Décima primeira dica para você ter sucesso como motorista de aplicativo. Não fale de assuntos polêmicos e preferencialmente não opine sobre esses assuntos. Sabe aquela máxima? Política, futebol, religião não se discute? Dentro do pop, dentro do uber, isso aí vale em dobro. E vou te explicar o porquê. O motorista ideal é que ele se mantenha sempre neutro. Ele não deve tomar partido em momento algum, hipótese alguma, por mais que o seu passageiro torça para o seu time rival, por mais que o seu passageiro seja de outro partido, por mais que você não concorde, que você discorde 100% do seu passageiro, o ideal é que você sempre se mantenha neutro. Cara de paisagem, não opina sobre assunto nenhum, tenta ficar sempre em cima do muro ou se falar alguma coisa, tenta falar alguma coisa que o passageiro quer ouvir ou que agrade o passageiro. Por quê? Porque se o passageiro ficar indignado com você, ou ele for contrário à sua opinião, ele pode acabar o quê? Descontando na sua avaliação. Pô, esse cara não concorda com a minha ideia? Esse cara é um otário, é um sacana, vou ferrar ele na avaliação. E pode ter certeza que tem passageiro que faz isso. Então, para cuidar da sua nota, mantenha-se neutro. Não levanta assunto polêmico, não pergunta de futebol, não fala de política. Fica na sua, mantenha-se neutro. Se pintar algum assunto polêmico, tente ir na onda do passageiro, não opine, não defenda a sua opinião, para não parecer que você está contrariando o passageiro, para o passageiro não ficar chateado e ele não te detonar na avaliação. Gostou dessa dica? Ela faz parte das 60 dicas para você ter sucesso como motorista de aplicativo. Playlist completa na descrição do vídeo. Lembrando, todo dia, vídeo novo, sacada nova para ajudar você a ter uma melhor avaliação, a ganhar mais dinheiro, enfim, ter sucesso como motorista de aplicativo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.